Sr. Primeiro-Ministro, há aqui uma diferença entre nós naquilo que disse e há aqui uma concordância entre nós. A diferença é que o Sr. Primeiro-Ministro é de formação jurídica e eu sou economista. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro até poderá ter algumas dúvidas, como eu lhe tenho dito muitas vezes, os juristas muitas vezes existem para complicar e não para simplificar. Eu, como economista, digo-lhe sinceramente, isto não faz sentido rigorosamente nenhum. Não tem lógica económica nenhuma. Andar a criar empresas com um funcionário para gerir 2,2 mil milhões de euros, não tem sentido rigorosamente nenhum. A importância daquilo que está a ser feito e a ser averiguado, deram-na também os deputados detrás dos montes do PSD, ao, não digo fazer uma queixa, ao fazer uma exposição, foi assim que foi feita, uma exposição à PGR, para que a PGR ande a ver exatamente o que cada um fez e o que cada um está a fazer. Finalmente, a concordância entre nós os dois é clara. O Sr. Primeiro-Ministro não teve a coragem de o dizer da forma, como eu disse, mas fez aí uma censura clara e aberta ao Sr. Ministro do Ambiente, que interferiu naquilo que o Sr. Primeiro-Ministro acaba de dizer, e bem, que não deve interferir. Porque quando o Sr. Ministro do Ambiente, ou até o Estado de Estados Unidos, mas particularmente o Ministro do Ambiente, vem a público dizer que nada é devido, está obviamente a pressionar a AT, no sentido, digamos, quase contrário àquilo que é a sua obrigação, que é defender os cofres do Estado. Bom, e portanto, sobre isso, acho que lhe devo cumprimentá-lo pela censura que faz ao Ministro do Ambiente, embora não tenha sido com o português, que eu mais gostaria de ter ouvido. Mas queria-lhe colocar uma outra questão sobre um tema diferente que tem a ver com a TAP, mas ainda assim um tema absolutamente vital para Portugal. O Governo reverteu a privatização da TAP e, obviamente, isso é um erro que nós estamos a pagar. Não por causa da pandemia, que isso aí é diferente, mas em dezembro de 2019 a TAP já era uma empresa falida. Era uma empresa falida no balanço com capitais próprios negativos de 777 milhões de euros, penso eu que mais do que isso. Mas no balanço eram 777 milhões de euros, para o qual contava um passivo superior a 5 mil milhões de euros. Isto já era na altura, em dezembro de 2019. O Governo decide meter 1,2 mil milhões e decide depois, no orçamento subsequente, naquele que está em vigor, avalizar mais 500 milhões, que significa que voaram mais 500 milhões de euros para a TAP. Fala-se em cerca de 3,7 mil milhões de euros. E é bom que nós todos pensemos nisto. Na famosa bazuca, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro diz, uma bazuca, portanto, muito dinheiro para ajudar a economia portuguesa, historicamente muito dinheiro da União Europeia, prevê 4,4 mil milhões de euros para toda a economia, para todas as empresas. 4,4 mil milhões de euros. É aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tem dito e aquilo que as contas que fazemos está na bazuca. Só para a TAP irão provavelmente 3,7 mil milhões de euros ou mais. Portanto, só uma empresa que é TAP leva quase tanto quanto todas as outras juntas, ou leva 80 e tal por cento de todas as outras juntas. Por isso, a pergunta é clara, todos a fazemos há muito tempo, ninguém a sabe, é esta. No plano entrega em Bruxelas, quanto prevê o Governo meter dos impostos dos portugueses na reestruturação da TAP.